Olá, bom, hoje então nós vamos encerrar o mês de fevereiro de 2024, já vou mostrar para vocês os livros que foram finalizados, os vídeos que apareceram por aqui, os vídeos que eu fiquei devendo este mês também, e na sequência a gente faz uma, como é que vamos dizer, uma compensação, já que este mês nós não tivemos o vídeo de quadrinhos, mangás, filmes e séries, no final deste vídeo a gente conversa pelo menos sobre os filmes e séries assistidos por aqui ao longo do mês de fevereiro de 2024, certo? Vamos começar então, como de costume, pelos livros do mês, e como sempre vou começar mostrando para vocês o livro de fevereiro do nosso Desafio dos Doze Livros para 2024, que foi então Fedro de Platão. Este livro para mim foi uma releitura, anteriormente eu tinha lido apenas o diálogo mesmo, mas dessa vez eu consegui ler aqui também os textos de apoio contidos nesta edição e na da 34 também, mas como esta aqui foi a edição que eu mais usei, eu só trouxe ela hoje para mostrar para vocês. No vídeo, eu inclusive comparo um pouquinho as duas traduções, tá? Muito interessante este livro, tá? Para você aí que pensa, ah, porque eu leria um livro escrito 400 anos antes de Cristo? Este livro vai te fazer pensar em mil coisas, enquanto esses dois personagens estão aparentemente discutindo o amor, o amor físico, tá? Vejam lá o vídeo e leiam Platão também, pessoal, não é tão difícil quanto alguns de vocês imaginam. Depois eu peguei para ler um livro que, ó, eu estava para ler já há muito tempo, foi recomendação de vocês na época do hype, né? Eu, como vocês sabem, deixei passar o hype, deixei passar bastante, aliás. Quando eu fui comprar a minha edição, ele já estava meio esgotado, a gente já está bem tranquilo de encontrar este livro, talvez não nesta apresentação em capa dura, que eu comprei em semo mesmo, tá? Eu estou falando do Matéria Escura, do Blake Crouch. Vocês sabem que eu li este livro aqui depois de ter lido o Recursão dele também. E pelos comentários do vídeo, eu sei que muitos vão concordar comigo e outros não, mas enfim, o Recursão é um livro mais redondo para mim, pelo menos, do que o Matéria Escura foi. A ideia é legal e tudo, mas chega um momento aqui em que algumas coisas começam a se perder pelo caminho. Vejam lá o vídeo, lá eu explico direitinho o que eu achei deste livro. E, gente, não, eu não detestei não, tá? Eu achei interessante, eu gosto de ler ficção científica de vez em quando. É que este livro aqui, durante muito tempo, foi o favorito de muitos de vocês. Mas agora, ó, passado, sei lá, 5, 6 anos, talvez vocês devessem fazer uma releitura e ver se ele realmente permanece aí neste patamar para vocês. Muitas vezes, quando a gente pega um livro e se apega a ele, né, por N motivos, a gente acaba lendo, sei lá, muito rápido e aceitando as falhas dele muito rapidamente também. Mas passado um tempo, a gente percebe que ele não era tão maravilhoso assim. Isso deve ter acontecido com vocês já algumas vezes, talvez aconteça com Matéria Escura, viu? Ou não também, né? Somos pessoas diferentes. Mas, de qualquer forma, é um livrinho bacana. Vejam lá o vídeo. Vamos continuar aqui. Eu peguei estímulo para ler também, pessoal, o A Fera na Selva, do Henry James. Não sei se vocês se lembram, mas uns 3 ou 4 anos atrás, saiu uma série de terror, mais ou menos, enfim, na Netflix, sobre a volta do parafuso do Henry James. Era, não sei o que lá, da mansão Bly. Vocês lembram disso? Primeiro, eles tinham lançado uma série sobre a casa da colina, da Shirley Jackson. Deu muito certo, foi muito bacana aquela primeira temporada, aliás. Depois, eles fizeram uma temporada sobre a outra volta do parafuso. Aparentemente, esta série é sobre casas mal-assombradas da literatura. O último, que eu não consegui passar no primeiro episódio, foi sobre a casa de Usher, do Paul. Gente, aquilo ali é horrível, pelo amor de bom! De volta à série que eles fizeram, baseada na volta do parafuso, né? Quando eu conversei com vocês sobre essa série lá, no vídeo de quadrinhos de mangas daquela época, eu contei pra vocês que eu achei a série meio absurda, né? Porque ela não tinha tanto a ver, assim, com a volta do parafuso. Foi uma adaptação bem livre, os últimos episódios foram bem esquisitos, e aí vocês me contaram que a série tinha sido baseada não só na volta do parafuso, mas também nesta novela, que é A Fera na Selva. Eu já tinha esse livro aqui em casa, eu já comecei a deixá-lo separado, pensando, hum, então acho que eu preciso ler, né? Pra parar de reclamar da série. De repente, a série ficou muito legal, aqui baseado nos dois livros, e acabou que depois de eu ter lido o livro, não, eu não fiquei com vontade de reassistir aquela série, porque eu nem achei tão legal assim. De livro entrou também em alguns você escolhe de lá pra cá, sempre foi bastante bem votado, mas nunca chegou a primeiro lugar, e dessa vez, né? Neste mês de fevereiro, eu precisava de alguns livros curtinhos, já vamos conversar sobre o porquê disso, resolvi pegar pra ler. E assim, pessoal, é um livro que vai te irritando no começo, porque é uma conversa entre duas pessoas, e é um chove-não-molha sobre um segredo que um deles tem, um segredo terrível. E o autor te pega pela curiosidade, você quer saber qual é aquele segredo terrível. E bem, vejam lá o vídeo, no vídeo eu converso, inclusive, abertamente sobre o livro como um todo, sem me preocupar com spoilers, como de costume, não é mesmo? Vocês já estão acostumados com este canal, né? De novo, olha só, é um livro bem curtinho, de, sei lá, menos de 100 páginas. As edições físicas deste livro andam esgotadas, mas é um livro que não é tão difícil assim de encontrar em sebo, e tem também os e-books. Eu, inclusive, comento com vocês a outra edição que é fácil de encontrar em e-book também, naquele vídeo, vejam lá. E leiam também A Fera na Selva, um livro muito interessante, no fim das contas. E depois passa toda a irritação, e você chega ao final do livro, você entende o que o autor fez aqui nesta novela. Se vocês já leram O Deserto dos Tartaros, do Dino Busati, um dos livros favoritos aqui deste canal também, o tema é parecido. Talvez você goste bastante deste livro aqui também, talvez os dois se complementem, certo? No fim das contas, saí desta leitura achando este livro aqui um livro muito, muito bom. Livraço. Aí, na sequência, pessoal, eu peguei um livro que eu desconhecia totalmente, da biblioteca do Mozão aqui, que é um livro de um autor francês que chegou aqui ao Brasil porque ele ganhou um prêmio Nobel de literatura uns anos atrás. Se eu não me engano, foi 2014, meu irmão. Dez anos atrás. E como de costume, toda vez que sai o nome do ganhador, e geralmente são autores que a gente desconhece totalmente por aqui, você tem um orçamento em massa aí, de vários livros desses autores e tudo mais. E existe um marketing meio agressivo para que você leia também, porque afinal de contas, dinheiro foi gasto para que aqueles livros fossem trazidos para cá. Vocês também sabem que aqui neste canal a gente não tem ternurinha no coração com o mercado literário, achando que tudo é uma maravilha. Tudo é pelo amor aos livrinhos, não é mesmo? Pois então. Só que os livros deste autor aqui, pessoal, por algum motivo, não, sei lá, não caíram no gosto. Eu não me lembro de ter visto leitores comentando ou recomendando estes livros deste autor por aí. Muito pontualmente, algum de vocês me recomenda um livro dele. Eu já falei quem é? Não estou fazendo mistério, não. Estou só esquecendo mesmo, gente. É o Patrick Modiano, tá? Um escritor francês do século XX, é bastante famoso por lá. Mas realmente era um nome que não era lá muito conhecido por aqui. Eu diria que era zero conhecido por aqui, antes de ter ganhado o prêmio Nobel, tá? Mas enfim. O livro que eu peguei pra ler dele, pessoal, é o Uma Rua de Roma, que é um livro sobre um detetive particular que perdeu a memória há quase 10 anos e agora que ele está de folga, digamos assim, né, do seu emprego, ele resolve investigar a própria vida. Já começa meio esquisito, né? Como assim você perdeu sua memória há 10 anos? Você é um investigador particular e ainda não se interessou por investigar a sua própria vida. Mas aí é essa a premissa. E aí é até interessante você ver como essa pessoa está tentando reconstruir seu passado buscando por outras pessoas que teriam convivido com ele. Só que num primeiro momento essas pessoas não se lembram dele. Precisa forçar a memória pra se lembrar dele. E de repente ele está reconstruindo o seu passado com essas memórias recém-adquiridas, né, ou readquiridas, através dessas pessoas que não se lembram lá muito bem o que aconteceu, sei lá, 30, 40 anos atrás, como é o caso aqui. Então, gente, é um livro todo meio vago, meio esquisito, tem algumas inconsistências também. A gente conversa sobre isso lá no vídeo também. Algumas datas que não batem, informações meio jogadas. Aí fica aquela coisa assim de, oh, é um labirinto, oh, é um quebra-cabeça. E aí, coincidentemente, o próximo livro que eu peguei pra ler foi o Tremendas Trivialidades do Chesterton. E aqui, em uma das historinhas, né, este livro aqui é composto por 39 contos, crônicas, chame como preferir, tá? Ele tinha uma coluna em um jornal britânico e ele publicava, semanalmente, estes textinhos por lá. São textos bem curtos mesmo, tá, pessoal? Mas em um deles, ele vai comentar qualquer coisa a respeito dos romances franceses que são muito vagos. E este é um livro de 1909. Eu já pensei assim, caramba, falando em romance francês vago, não é mesmo? Bem, mas tá, pessoal, este aqui é um livro redondo. Ele pode ser um pouco cansativo se você pegar uma crônica dessa pra ler uma atrás da outra. Talvez seja aquele tipo de livro pra você ler no fim do dia, antes de dormir, porque as histórias são sempre muito leves, muito bem humoradinhas. Aliás, sempre não. Tem algumas histórias aqui que são mais, né, alguns destes textos são mais pesados. Trazem temas mais reflexivos. Mas, em geral, o que você vai encontrar aqui é como título mesmo, tá? São trivialidades, né, coisas corriqueiras no seu dia a dia. Ele mostra pra você que as pequenas coisas podem te levar a grandes reflexões. Elas podem não ser tão pequenas assim, elas podem ser importantes pra caramba pra sua vida. E sério, gente, em algumas destas histórias aqui você vai rir bastante, principalmente se você gosta de humor britânico. Que é aquele humor mais bobo mesmo, vamos combinar. Então, se você gosta desse tipo de humor, gente, a chance deste livro aqui funcionar pra você vai ser muito grande. Ele está disponível em e-book também, então eu recomendo fortemente que você baixe a amostra grátis pro Kindle e depois adquira o livro porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Gente, Chesterton é muito bom e ele é bem bonachão pra escrever, sabe? Ele parece ser aquele tipo de pessoa com quem a gente gostaria de passar horas conversando e ouvindo histórias, sabe? Eu acho um barato, sou suspeita. E depois eu peguei pra ler também, pessoal, na verdade pra reler o primeiro volume de Harry Potter. Este aqui é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E este aqui é o único livro da série que eu já li três vezes, né? Li aquela primeira vez em que eu comentei com vocês aqui no canal sobre a série como um todo. E aquilo lá, pessoal, acho que foi em 2011, 2012. Aquele vídeo é muito antigo. Lá naquele vídeo eu já conto pra vocês que no início, na época do lançamento dos livros, eu torcia bastante o nariz pra esta série. Fui convencida a ler, enfim. Tá tudo lá naquele vídeo de 12 anos atrás. Mas lá eu conto pra vocês a minha experiência com a série como um todo, que já tinha sido maravilhosa. Eu conto pra vocês, inclusive, que eu li a série inteira procurando defeitos. E assim, claro que tem, né? Se a gente olhar tudo com uma lupa, a gente vai encontrar um defeito aqui e outra colar, mas enfim. Em geral, foi uma experiência muito satisfatória de leitura. E está sendo novamente. Enfim, no ano passado, eu reli este primeiro volume pro Reading Club, que é o nosso clube de leituras de originais em língua inglesa. Uma das recompensas para os apoiadores aqui do canal. Se você tem interesse, dê uma olhadinha no primeiro link da descrição do vídeo. Mas então, relemos em inglês no começo do ano passado. E este ano, peguei também da Biblioteca do Mozão aqui o primeiro livro. Pra releir em português, cotejei também, enfim. Aliás, vocês sabem o que é esta coleção em capa branca que anda meio rara? Quando eu fui montar os links daquele vídeo, eu quis colocar o link pra este livro aqui na Amazon. E já não tem há muito tempo. Mas Harry Potter nunca deixa de ser publicado. Então, vocês vão encontrar inúmeras outras edições aí, sempre disponíveis. Então tá, pessoal. Naquele vídeo, a gente conversa bastante sobre o livro como um todo. Também eu dou spoilers. Falo um pouquinho das diferenças entre o livro e o filme também. Eu acho que tem uma parte no final deste livro que é bem importante e que não está no filme, né? São aquelas três etapas pelas quais eles precisam passar até chegar à salinha onde está a tal da Pedra Filosofal. Uma das etapas que eu considero a mais importante aqui no livro não está no filme. Mas tá, a gente conversa sobre tudo isso naquele vídeo. E também sobre as referências da J.K. Rowling. Que é depender da forma como você observa. Você pode considerar plágio também. Enfim, a gente conversa sobre tudo isso também mais pro final do vídeo. E eu queria comentar aqui com vocês também que eu achei muito bacana muitos de vocês se lembrarem do Ruivo Wering. Sério, gente. Eu achava que eu estava sozinha nessa. Enfim. Vejam lá o vídeo pra entender do que eu estou falando. Pretendo sim fazer a releitura de todos os livros, mas vai ficar um projeto meio solto aqui no canal, tá, pessoal? Não consigo prometer pra vocês a leitura de um volume por mês. Nem que dia do mês certinho eles apareceriam aqui no canal. Por enquanto, pelo menos eu não consigo prometer isso. Mas ao longo do ano a gente vai conversar aqui sobre esta série inteirinha com certeza. E sim, pessoal, eu sei que eu estou devendo os demais vídeos sobre as Crônicas de Narnia. Eles vão aparecer por aqui também em algum momento. E sobre Fronteiras do Universo, gente, eu estou no último volume. E eu não quero que acabe. Este é o problema. O meu problema é amar demais Fronteiras do Universo. Mas tá, um dia a gente resolve isso também. Bem, além destes livros lidos e resenhados aqui no canal, nós tivemos também a última peça de Shakespeare que estava faltando pra gente conversar aqui neste canal. Que foi então a peça Eduardo III, que é aquela peça que muitos estudiosos acreditam ser do Shakespeare, outros não. Por via das dúvidas, né, como a nossa proposta no projeto de leitura era ler todas as peças do Barbo, nós lemos também Eduardo III. Como eu não encontrei nenhuma tradução desta peça, nem em edição física, nem em e-book, eu acabei baixando aqui a edição em inglês daquela coleção Arden Shakespeare, que é uma das coleções mais sérias, digamos assim, da obra completa de Shakespeare que você vai encontrar por aí. Bem, eles trazem no seu acervo Eduardo III. Pra você ver como é difícil encontrar esta peça aqui em outras edições, e na Arden você encontra. E pra quem não sabe, pessoal, o Eduardo III, que foi um rei da Inglaterra do século XIV, é considerado um dos grandes reis, se não o grande rei da Inglaterra. Ele era aquele tipo de rei guerreiro, né, que saía aí nas batalhas, ia pra linha de frente, comandava seus exércitos, enfim, as conquistas dele foram inúmeras. E foi um dos reis que mais trabalhou pela Inglaterra, tá? Vamos deixar assim. E aqui o Shakespeare faz um retrato meio estranho deste Eduardo III. A gente conversa sobre tudo isso naquele vídeo. Encerramos as peças, mas ainda faltam os sonetos, hein? Nós não encerramos o projeto de leitura além de Shakespeare, ainda não. E além dos livros que apareceram no canal, fevereiro foi o mês da releitura de Os Miseráveis, no nosso clube de literatura Tatiana Feltrin e sua biblioteca. Eis aqui o motivo do canal ter ficado meio bagunçadinho no mês de fevereiro. A releitura dos Miseráveis realmente me tomou bastante tempo, pessoal. Mas foi maravilhoso mais uma vez. Então aproveito mais uma vez pra agradecer aí a todos os participantes do clube. Eu sei que muitos de vocês ainda não terminaram, né, a leitura dos Miseráveis, mas todo o material sobre o livro já está disponível pra vocês lá na Hotmart. E pra vocês que ficaram de fora do nosso clube de leitura, o ano já tá voando, não é mesmo? Já estamos em março, né? Logo, logo já é novembro. A gente já abre aí as inscrições pro ano que vem. E dessa vez não percam, hein? Pois então. Releitura dos Miseráveis feita com sucesso. Gente, que livro maravilhoso. Continua maravilhoso. Pra mim, né? Porque vários dos nossos colegas do clube detestaram este livro com força. Acontece, né, gente? Livro nenhum é unanimidade. Gente, Harry Potter não é unanimidade. Digo isso porque é um livro muito famoso hoje em dia, muito fácil de agradar aí as pessoas. Bom, enfim. Se nem Harry Potter é unanimidade, imagine os Miseráveis, não é mesmo? Então tá, pessoal. Agora, conforme eu combinado, vamos aos filmes e séries assistidos por aqui ao longo do mês de fevereiro. A gente começou o mês, no dia 1º mesmo de fevereiro, assistindo a um filme chamado Matador de Aluguel. Este é um filme dos anos 80 com o Patrick Swayze, em que, não, ele não é um matador de aluguel. Este aqui é um daqueles filmes cuja a tradução do título é das mais esquisitas. É inacreditável. Parece que a pessoa que deu o título em português simplesmente não assistiu o filme. Por que não? O Patrick Swayze não é um matador de aluguel. Ele é um leão de chácara. E ele é um leão de chácara que geralmente é chamado quando a situação está periclitante. Então, aqui neste filme, ele está sendo chamado para resolver a situação num boteco, né? Num bar ali, que tem musical vivo também. Mas que está sendo mal frequentado. Ou a clientela só vai pra lá pra encher a cara e quebrar tudo. Então é neste momento em que pessoas como o Patrick Swayze são chamadas para resolver a situação aí destes botecos. Pra vocês terem uma ideia. Um lugarzinho ali onde a banda toca, né? O palco é protegido por uma gaiola. Porque no meio do quebra-quebra, né? As pessoas começam a jogar, sei lá, garrafa quebrada ali no palco. Esse tipo de coisa. É barra pesada mesmo o negócio. E o cantor da banda deste bar é um rapazinho cego. Ele era famoso nessa época, pessoal. Salvo engano, ele aparecia inclusive em outros filmes. Mas então, você vai acompanhar a história deste leão de chácara. Só que a questão da violência ali naquele bar não fica exclusiva ali dentro daquele bar. Nós temos todo um problema de crime organizado acontecendo naquela cidade. Então, ao resolver aquele problema naquele bar, ele vai cutucar onça com vara curta. Então, de repente, você tem toda aquela organização da cidade contra ele. E não é um filme pesadão o tempo todo, não. É um filme bacana. É um filme adulto, tá? Vale a pena vocês assistirem o original, porque tá pra sair aí um remake desse filme. Como o Jake Gyllenhaal e assim. Pensando em um remake totalmente desnecessário. Este filme é muito legalzão e ele funciona muito bem hoje em dia. Você vai fazer um remake pra quê, irmão? Eu fico pensando... Recentemente saiu aí um trailer, pessoal. Não sei se vocês viram. De um remake pra O Corvo. Aquele filme dos anos 90. Que não tem nada a ver com o Paul, tá? Enfim. Mas tem tudo a ver com uma HQ muito boa também. Sério, pra quê fazer um remake daquele filme? Ele tá bem, né? Ele tá uma estética, bem anos 90. Bem videoclipe da MTV mesmo, sabe? Mas ele funciona ainda. Então... Bom, a gente já conversou sobre isso, né? Aquele meu vídeo sobre beleza do Roger Scruton, né? Acabou a criatividade no mundo, não é mesmo? Precisa ficar fazendo um remake de filme legalzão aí. E estragando o filme legalzão. Esse que é o problema. Então eu recomendo fortemente Matador de Aluguel. O nome em inglês é Roadhouse. Assista e entenda você também por que este título está tão errado. Depois a gente assistiu um Fast and Furious, né? O último. Velozes e Furiosos. O último que saiu, que aparentemente não é o último, porque ele termina de um jeito a te fazer entender, que vai ter uma parte 2. Entendam. Não, eu não gosto do Vin Diesel, destes filmes, mas eu assisti ao primeiro filme no cinema. Eu devia ter o quê? 12 anos. E depois disso eu não vi mais nada. Estamos no décimo. Aparentemente é o último, né? Da franquia. Então todo aquele meio da história me perdeu. Eu não acompanhei os filmes todos daquele rapaz que morreu também, né? O Vin Diesel tinha um parceiro. E aquele ator falece também lá pelo quarto ou quinto filme, algo assim. E ele, curiosamente, morreu num acidente de carro, não foi? Um rapaz chamado Paul Walker. Vocês lembram de... Bem, a série de filmes continuou aí com o Vin Diesel, mesmo porque eu acho que ele é o dono dessa série, não? E aparentemente todo mundo adora. Só que assim, neste filme especificamente, nós temos aquele rapaz do Game of Thrones, o Drogo, esqueci o nome dele. Não sei o que lá, Mamoa. É ele mesmo. Fazendo o papel de um brasileiro. E tem umas cenas no Brasil. E toda vez que a gente vê cenas do Brasil daquele jeito, sendo mostradas no exterior, a gente fica assim, cara, é isso aí. Bem, neste filme nós temos o Vin Diesel roubando aí uma fortuna desse rapaz e ele agora quer vingança. Só que toda esta vingança será desenvolvida não aqui no Brasil, mas sim na Europa. E você vai assistir uma série de cenas de destruição da Europa por Vin Diesel e Mamoa. Muitas explosões, muitas coisas sendo quebradas, muitos lugares turísticos e históricos sendo depredados, enfim. Tudo em prol de mais um filme de Velozes e Furiosos. Por que eu assisto esses filmes? Não sei dizer pra vocês. Vou usar a desculpa do é pelo entretenimento, tá certo? Por que sim? Por pior que sejam, esses filmes te entretêm. A gente tem que dar o braço a torcer, não é mesmo? Na sequência, a gente assistiu aos dois últimos filmes dos Vingadores. Por que começar pelo final? Aparentemente porque esses são os melhores filmes da série. Talvez sejam os melhores filmes de super-heróis. E gente, sim, são os dois melhores filmes que eu já vi de super-heróis. Apesar de gostar muito, por exemplo, dos Batmans, do Nolan. E de ter memória afetiva com o Homem-Aranha do Tobey Maguire também. Mas sim, pessoal, esses dois filmes que na verdade são um só, né? Dividido em duas partes, né? Você tem o final deste ciclo, né? Destes personagens. Então, o primeiro se chama Guerra Infinita. E o último se chama Endgame. São filmes muito famosos. Eu vou me abster aqui de dar sinopse pra vocês. Porque eu imagino que todos vocês tenham visto esses filmes. Eu realmente devo ter sido a última criatura. Eu vi o primeiro no cinema quando saiu, tá? Mas o que eu posso dizer pra vocês é que são dois filmes aí de três horas de duração, aproximadamente, que voam. Eles não apenas te entretêm. Eles te chamam a atenção por um roteiro bem feito. Por um elenco bem escolhido. Enfim, são filmes que dá gosto você assistir. Então, se você, como eu, por algum motivo, deixou passar esses filmes, estes dois valem a pena você assistir. Mesmo que você não tenha assistido mais nada de Marvel. Sério, pense com carinho. São dois filmaços. E eu tenho plano, sim, pessoal. De um belo dia começar a fazer aí um projetinho de assistir a todos esses filmes na ordem. Pra quem me acompanha nos vídeos de quadrinhos e mangá, vocês sabem que um tempo atrás eu cheguei a pegar uma lista de todos os filmes e como é que eles se encaixam, né? Qual seria a ordem certinha pra chegar aqui ao Endgame, né? E qualquer dia eu faço isso. E não, pessoal. Eu não assisti ao filme da Mulher-Aranha com a moça dos 50 tons de cinza. Alguém aí viu aquele filme? Acho que a gente pode deixar passar numa boa, né? Ou assistir como a gente assiste a um Velozes e Furiosos. Então, talvez eu esteja muito errada nesta vida, mas seja lá o que vier depois de Vingadores, né? Esses filmes aqui de encerramento. Já não me interessam tanto assim. Se bem que este mês a gente assistiu o Deadpool 2. Eu só tinha visto o primeiro. E tá pra sair um terceiro. Então, Deadpool é uma coisa diferentona. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito engraçado. Então, estes filmes de Deadpool, com certeza eu vou continuar assistindo. Mas os demais não me interessam. A mensagem woke inserida nesses filmes não me interessa. As pessoas simplesmente parecem que não percebem que você acaba com a questão do entretenimento quando você insere uma lição de moral nos seus filmes, séries e livros. Enfim, esse tipo de coisa me cansa e eu desisto muito fácil. Mas tá. Depois a gente tentou assistir True Detective, a temporada nova que saiu na HBO. Que agora mudou de nome, né? Acho que agora é só Max. O que aconteceu com a HBO, não? Faliu? Será bom? True Detective. A primeira temporada desta série é simplesmente sensacional. Espetacular. É aquela série com o Matthew McConaughey e aquele cara do Assassinos por Natureza. Eu esqueci o nome dele. Woody Harrison. Acho que é isso. Muito boa. Pode assistir a primeira temporada. É pesada, tá? E ela tem algo a ver com o Rei de Amarelo. Vocês lembram disso? Cara, essa série já tem acho que 10 anos, né? Primeira temporada, pelo menos. A segunda temporada eu desisti de assistir. Não me lembro o motivo. Mas tava boa até onde eu assisti. Depois teve uma terceira temporada que perdi totalmente. Perdi interesse, na verdade, né? Se eu desisti no meio da segunda e nem liguei pra terceira. Mas tá. Essa quarta temporada a gente começou a assistir simplesmente por falta do que ver. Chega uma hora em que você tá ali, ó, trocando de streaming e caçando o que assistir e que sua vida vai passando, não é mesmo? Então a gente parou aí nessa temporada nova do True Detective, que tem a Jodie Foster. Não deve ser tão ruim assim, né? E começamos a assistir. A história se passa em alguma cidade lá no Alasca. Lá em Simão mesmo. E pessoas aparecem mortas de um jeito muito esquisito. E aí você vai acompanhando, né, investigação ali pra descobrir o que foi que aconteceu com aquelas pessoas. Elas foram encontradas congeladas, com uma cara de desespero terrível, entendeu? É um negócio meio bizarro. Então, sei lá, os dois primeiros episódios até te chamam a atenção. Mas de repente, algo se perde ali no meio. Parece que essa temporada aqui foi até o sexto episódio apenas. As outras temporadas foram até o oitavo. Então, acho que não sou só eu que tive problema com essa série, não. Porque ela foi abreviada, digamos assim. Então, não, eu não posso nem dar spoiler pra vocês dessa série, porque eu não assisti inteira. Perdi o interesse no meio do caminho. Então, se vocês gostaram, deixa aí pra gente a recomendação ou não nos comentários, por favor. Depois a gente assistiu um filme que eu nunca tinha visto e que eu achei tão bonito, pessoal. Sério, recomendo forte. É filme família. Este filme deve ter passado na sessão da tarde um milhão de vezes. Por que eu não assisti? Não sei. É um filme do Robin Williams chamado O Homem Bicentenário. Os filmes do Robin Williams ali dos anos 90, antes disso também, começo dos 2000, eram filmes que você podia assistir tranquilamente, que seriam bons. Temos aí um cara que sabia escolher os projetos nos quais ele trabalhava, não é mesmo? Este filme não é exceção. Eu não me lembro do motivo. Provavelmente eu não tive interesse porque eu não gostava de robôs. Vai saber, né? Eu simplesmente não sei porque eu pulei este filme. Mas, gente, que filme bonito. Este filme é baseado numa história do Isaac Asimov. Se tem robô, tem Asimov, né? E você começa acompanhando esta família que comprou um robô. E é um robô doméstico. Ele ajudaria ali nas tarefas de casa e tudo mais. E é o Robin Williams, certo? Só que, num primeiro momento, você tem as filhas desse casal lidando com esta nova tecnologia. Então, uma das meninas detesta essa ideia de ter um robô dentro de casa, interagindo com a família como se fosse um ser humano. Isso a incomoda. Enquanto isso, você tem uma outra garotinha que vai super se adaptar com essa ideia. Vai gostar de ter um amigo robô, entre aspas. E vai realmente desenvolver amizade com esta máquina. Só que, conforme o tempo vai passando, esta máquina vai sendo estimulada e ela vai passar a pensar por si mesma. Mas não é aquele tipo de filme em que você tem máquinas querendo dominar o homem. Não, aqui você tem uma questão de amizade mesmo. Uma questão de respeito também, de aceitação, talvez. Isso aí está tudo no subtexto do filme. Porque, num dado momento, ele começa a achar que a questão da liberdade é importante. E que, apesar dele ser apegado àquela família, que está crescendo, está envelhecendo, e ele não, porque ele é uma máquina. Ele vai começar a desejar a tal da liberdade sobre a qual ele havia lido. Então, assim, ele ser livre não o impediria de continuar com seus laços ali com aquela família. Só que o pai daquela família, quem teve a ideia de comprar aquele robô e tudo mais, vai ficar ressentido. Vai expulsar, vai mais ou menos expulsar o robô de casa, vai dar ali sua liberdade, sua alforria, e ele vai viver sua vidinha, digamos assim. Então, ele vai morar na casa própria, esse tipo de coisa. Você vai acompanhando este robô que quer se aproximar cada vez mais de um humano. Então, num dado momento, ele vai conhecer ali um super cientista, que vai ajudá-lo a se transformar cada vez mais em um humano. E você vai vendo que não existe um objetivo específico para que ele faça isso, até ele entender que ele tinha uma ligação muito forte com aquela criancinha, que fez amizade com ele. E num dado momento, ela morre, ela já está muito velhinha, mas ela tem uma filha que muito se parece com ela, e que também tem essa aversão aí a robôs. Nesse ponto da história, ele já é quase um humano, mas ainda falta muita coisa. E a partir do momento em que ele entende que está apaixonado pela filha daquela criança que foi sua amiga a vida inteira, ele passa a ter um objetivo para se tornar cada vez mais próximo de um ser humano. E é uma história toda bonita, o filme todo é muito bonito, o roteiro é uma graça. O filme vai se desenvolvendo para um final muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonito também. Então, é aquele tipo de filme do qual você sai, né, aquele filme que você termina de assistir, que te dá um quentinho no coração, sabe? Então, sério, se você nunca assistiu O Homem Bicentenário, assista. Você vai se arrepender, como eu também, de ter deixado esse filme passar a vida inteira sem ter se interessado. É muito bonito mesmo, gente. Fica a recomendação aí para vocês. Depois a gente começou a assistir a série Bourne, que eu só tinha visto no cinema na época do lançamento dos três primeiros filmes. Eu simplesmente não tenho memória de ter assistido o quarto filme. E o quarto filme foi feito muitos anos depois do terceiro, enfim. Acho que eu já tinha perdido interesse também. Bem, os dois primeiros filmes de Bourne que nós reassistimos foram, então, A Identidade Bourne e A Supremacia Bourne. Então, no primeiro, você tem esse rapaz que perdeu a memória, Tentando entender como é que ele foi parar naquele barco que o resgatou e, assim, Ele tá baleado, tá combalido, precisa, né, de ajuda, tudo mais, enfim. Ele simplesmente não tem memória de como foi que ele parou ali. Mas aí, conforme o filme vai se desenrolando, você vai vendo que ele é um agente da CIA, Fez alguma besteira em algum momento, matou quem não deveria ter matado em algum momento, E está sendo procurado pela própria CIA. Mas ele não tem memória? E aí, curiosamente, ele não tem memória. Isso tudo tá acontecendo na Europa também. Ele não tem memória, mas ele se lembra dos idiomas, por exemplo. E, curiosamente, a gente reviu estes filmes mais ou menos próximo ali da minha leitura do Rua de Roma, Que também é uma história de um cara que perdeu a memória, tentando reconstruir sua identidade. Então, você tem duas histórias sobre o mesmo tema que funcionam de formas bem diferentes. Aqui no livro, eu diria que não funciona. Agora, nos filmes do Born, você vai acompanhando este cara recuperando sua memória ali, Com relação ao tipo de trabalho que ele efetuava. Ele vai redescobrindo aos poucos quem ele era, mas assim, como memórias externas, né? Então, ele descobre ali que ele tem uma chave de um banco X, Ele vai até aquele cofre, descobre ali documentos falsos, dinheiro, enfim. Ele vai reconstruindo sua identidade sem se lembrar daquilo, né? Sem ter memórias próprias, né? Apenas informações externas a ele. Que me parece uma coisa mais real quando você realmente perde a memória. Alguém te contando uma história de 20 anos atrás não vai fazer com que essa memória se crie dentro da sua cabeça, né? Imagino que não seja assim que funcione. Não sei, pessoal, nunca perdi a memória. Então, posso estar falando uma grande bobagem aqui, vocês me perdoem, tá? Mas então, ele vai entendendo quem ele é, o que ele fazia, e que ele era realmente muito bom naquilo que ele fazia. Então, existe a dúvida. Será que ele realmente fez aquela grande bobagem? Matou quem não devia e tudo mais? Ou será que ele está sendo perseguido por algum outro motivo? Essa situação vai durar até o segundo filme, e eu acredito que ela só vai se resolver no terceiro. Já faz mais de 20... Gente, sério! O primeiro filme do Bourne tem mais de 20 anos. Como isso é possível? Como foi que o tempo passou e eu não vi, né? Então, não. Eu não tinha memória de praticamente nada desses filmes. Do terceiro também, não. Então, no mês que vem a gente continua conversando sobre Bourne, certo? E depois a gente reassistiu também Onze Homens e um Segredo, né? O primeiro da série. Eu só consegui assistir o primeiro da série. Ele continuou vendo todos, mas enfim. Neste momento, pelo menos o primeiro era o que mais me interessava. Fazia também 20 anos que eu tinha visto esse filme no cinema. Mais ou menos na mesma época ali do Bourne. Então, eu me lembrava vagamente do filme, mas não de detalhes nada, né? Enfim, aqui você tem aquele grande elenco, né? Todo mundo famosão aí no filme. Você tem o George Clooney, que é um ex-presidiário. Agora ele está solto, enfim. Ele vai juntar aí um grupo de pessoas interessadas em aplicar esse tipo de golpe também. Eles vão roubar o dono de uma grande rede de hotéis, aí. Algo do tipo lá em Las Vegas. O motivo para que eles queiram roubar especificamente esse cara é meio que pessoal do George Clooney mesmo, né? Porque afinal de contas, este cara hoje em dia está com sua esposa. Mas é aquele tipo de filme todo legalzão também. Todo cheio de piadinhas ali em que você tem esses personagens, né? Aplicando este golpe. Era um tipo de filme que era muito comum ali nas décadas de 60, 70. Inclusive, salvo engano, é um remake de um filme dessa época aí. Então, além dos filmes de espionagem, né? Você tinha esses filmes também de golpes, né? Que eram muito famosos. Estou dizendo isso porque no mês passado a gente assistiu um desses filmes aí de espionagem, também baseados nesses filmes de antigamente. Bem, já nem me lembro o nome daquele filme. É um filme do Guy Ritchie, mas tá. Esse tipo de filme, curiosamente, não me chama atenção. Todas as vezes em que eu tentava assistir um filme velhão desses canais que passam filmes clássicos, eu me perdia. Eu nunca achei interessante esses filmes de golpistas. Tem um filme mais recente com aquele Mark Wahlberg e com a Charlize Theron também, sobre jogos de cartas, né? Eles também são golpistas. E todo mundo adora esse filme e eu sempre achei chatão. Mas por algum motivo, e não, não é o Brad Pitt, né? Este filme aqui funciona pra mim. Vamos ver. Sobrando um tempinho, eu tento continuar essa série ao longo do mês de março. Mas o primeiro filme é todo legalzão também. Se você nunca assistiu Onze Homens e Um Segredo, fica a dica aí pra vocês também. E os últimos filmes que a gente assistiu, eu já comentei com vocês também, foi o Deadpool 2. Gente, que filme engraçado. Deadpool é o seguinte. Pra você aí que tem problema com esses filmes de heróis aí, né? Realmente deu uma gastura nos últimos tempos. Talvez você deva dar uma olhadinha aqui nos filmes do Deadpool, principalmente se você gostar de comédia. Porque esses filmes são diferentes. E eles são muito divertidos. Ó, fica a dica aí pra vocês. E aí, a gente reassistiu o Harry Potter e a Pedra Filosofal por conta aí deste meu projetinho pessoal de releira aqui, a saga do Harry Potter. O filme, pessoal, que eu posso dizer pra vocês, é um filme sessão da tarde, é um filme infantil. Talvez ele não funcione tão bem quanto os livros para todas as idades, né? Mas ainda assim é um filme muito bonitinho, muito bacaninha de se acompanhar. E se você, como eu, já tinha lido os livros antes de assistir aos filmes, né? Você vai começar a encontrar um monte de erros, de furos. Ah, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo. Bem, em qualquer adaptação de livro pra cinema, isso vai acabar acontecendo, não é mesmo? É que realmente, como eu disse pra vocês ali, aquele final, né? As tarefas que eles precisam cumprir pra chegar à sala final em que eles precisariam estar, me parece ser uma parte bastante importante do livro, que ficou meio esquisita no filme. Mas fora isso, né? Fora essa reclamação, o filminho também é bastante satisfatório. Não tanto quanto o livro. Eu prefiro os livros. Mas são um bom complemento, são linguagens diferentes, né? Formas diferentes de se contar a mesma história. Então, lógico que a gente vai encontrar uns probleminhas aí no meio, mas são filminhos bacanas. Dá pra assistir hoje em dia mesmo. Talvez eles não tenham... Eu acho que não. Aquele problema de... Ah, esse filme não envelheceu bem. Como ele tem o mundinho dele criado, né? Aquela coisa de Hogwarts e tudo mais, né? Se você compra a ideia da escola de bruxos, né? Você realmente vai entrar no filme também. Sem grandes reclamações, não é mesmo? Mas é isso então, pessoal. Vamos encerrando de vez aqui o mês de fevereiro. No mês que vem eu volto. Aí sim, com o nosso vídeo tradicional de filmes, séries, quadrinhos, mangás. E a conclusão do mês só com relação aos vídeos do canal mesmo. Ah, eu quase me esqueço de comentar com vocês os vídeos que eu fiquei devendo no mês de fevereiro, não é mesmo? Então, nós não tivemos quadrinhos e mangás. Não tivemos também o resultado do Você Escolhe. O livro já foi escolhido, né? Viagens de Gulliver. Vai ser a primeira resenha de março, tá, pessoal? Deu uma atrasadinha aqui por causa de Vitor Hugo, né? Mas enfim. Vai dar tudo certo, pessoal. O vídeo vai sair provavelmente nesta quarta-feira. Fiquei devendo também Oséias, que é o próximo livro da nossa leitura literária da Bíblia. O vídeo também vai aparecer logo, logo aqui no canal. Então, aos pouquinhos, eu vou colocando a casa em ordem aqui. Vai ficando tudo certinho para receber vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo, você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT. E que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link, que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. Um beijo grande e até mais. Um beijo grande e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto